Como vai? As pessoas que infringem a lei raramente se preocupam com alguma coisa, exceto se for uma recompensa para si mesmas, quando, na verdade, todas ao seu redor também são vitimadas pelo crime, emocionalmente, financeiramente e moralmente. O homem nesta história foi uma vítima direta da ilegalidade de seu pai, e em retaliação ele começou a odiá-lo. Então o amor o libertou da escravidão do ódio, e seu coração e mente e vida tiveram as algemas quebradas. Esse carro parece o carro do investigador do banco. Anotei o número da placa dele da última vez que ele esteve aqui. Onde foi que eu anotei mesmo? Foi? Ah, tá aqui. É o carro dele, sem dúvida. Eu não tive tempo de mudar as informações do livro de contabilidade da empresa para esconder o último empréstimo ilegal que fiz. Não tem como ele não notar. Quando ele fizer a conferência, não vai bater. Eu tenho que sair daqui. Vou pegar o trem para Manhattan e depois desaparecer na multidão. De Chicago, a Missão Pacific Garden apresenta Algemas Quebradas, o áudio drama que conta verdadeiras histórias de vida de pessoas reais. Desde 1877, quando as portas se abriram pela primeira vez, o Velho Farol, como é chamado a missão, tem dado assistência aos homens e mulheres que vivem nas ruas de Chicago. Recebem comida, roupas, abrigo e cuidados médicos e odontológicos. Tudo gratuito. A ajuda também inclui conselhos de esperança de que vidas vazias possam ser transformadas. E agora, aqui está o programa número 2726, versão brasileira 94, na série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. Mãe! Estou na cozinha. O que está acontecendo, mãe? O que a polícia está fazendo aqui? Dizem que seu pai é um ladrão. E estão procurando evidências. Isso não pode ser. Perguntaram a ele? Ele desapareceu esta manhã. O carro dele está no banco, mas ele não apareceu. Meu pai não fez nada. Eu sei que ele não fez. A casa caiu, Wesley. Dizem que ele desviou mais de 100 mil dólares. Que choque para um garoto de 10 anos. Com a destruição da família e a vergonha de descobrir que seu pai é um criminoso, é de esperar que ele ia se tornar um menino problemático. O jovem nesta história aprendeu a odiar. E isso se tornou um bloqueio emocional. Esta é a história de como o amor venceu o ódio. É a verdadeira história de Wesley Algar. Agora mesmo no Algemas Quebradas. Nasci em Nova York. Meu pai era gerente de um dos maiores bancos da cidade. E ele tinha acabado de nos comprar uma casa nova quando o desfalque foi descoberto. Minha vida desmoronou. Eu comecei a questionar tudo. Seu pai se entregou hoje. Ele está voltando para casa? Não. Ele está na cadeia. Exatamente onde ele merece estar. Disseram que ele nem estava usando sapatos. O quê? Ele sabia que as autoridades estavam atrás dele. Então ele pegou um trem para uma favela e ficou num cortiço. Que idiota. Agora, tentando se esconder por aí, usando sapatos caros, ele não presta atenção de que há uma crise econômica e tem gente que mataria por sapatos assim. Ele está bem? Além de seus sapatos, alguém roubou seu relógio e aquele anel com diamantes que ele usava. Bem feito. Eles acharam o dinheiro, mãe? Claro que não. O que vai acontecer com ele? Haverá um julgamento. E ele irá para a prisão, que é o que ele merece. O julgamento começou duas semanas depois. Ele foi acusado de apropriação indevida. Nunca recuperaram o dinheiro. Descobri que meu pai tinha um amante e ele estava tentando sustentar duas famílias. A sentença foi de três anos e meio a seis anos na Penitenciária Federal de Segurança Máxima. Nunca mais vi meu pai em casa. Mas minha mãe me levou junto com ela quando foi pela primeira e única vez que visitou meu pai na prisão. Vocês podem se sentar bem ali na frente do vidro. Seu marido será trazido do outro lado. Obrigada. Podemos falar com ele? Sim, senhora. Mas você não pode entregar-lhe nada, nem o tocar. Eu garanto a você, eu não tenho o menor desejo de tocar no meu marido. Wesley, sente-se lá e não fale nada. Sim, mãe. Sim, mãe. Será que o papai vai usar roupa de prisão como aqueles homens lá? Creio que sim. Eu nunca gostaria de ir para a prisão. Então você está aprendendo uma lição importante no início da sua vida. Mantenha suas mãos longe do dinheiro de outras pessoas. Quando você é colocada em uma posição de confiança, leve a responsabilidade a sério. Aí vem o papai. Ele acabou de entrar naquela porta ali. Eu estou vendo ele, Wesley. Não há ponte. E ele está vestindo a roupa de prisioneiro, como eu disse. Eu também estou vendo isso. Lembre-se bem dessa visão. Não muito tempo atrás, seu pai era um dos empresários mais bem vestidos de Nova York. Agora olhe para ele. Sentem-se. Vocês têm dez minutos. Bem, estou feliz que você finalmente encontrou tempo para me visitar. Eu tenho alguns documentos legais aqui. O guarda disse que eu não posso entregá-los a você. Mas eu posso segurá-los, para que você possa ver do que se trata. O advogado da mamãe escreveu. Wesley, eu lhe disse. Não fale nada. Então você vai pedir o divórcio? Você não me deu muita opção. Você está me dispensando enquanto eu estou com problemas? Olhe pelas coisas que saíram naquele julgamento. Você jogou a mim e a seu filho de lado há muito tempo. Filho, você pode aprender com tudo isso. Nunca se deixe entrar nesse tipo de situação. Eu sei, pai. Mamãe acabou de me dizer a mesma coisa quando o senhor entrou. Minha mãe teve que vender nossa casa. E fomos morar com meus avós, o que foi a mudança drástica de um casarão para uma casa pequena de dois quartos. Minha reação de choque rapidamente se tornou raiva e eu decidi que era tudo culpa de Deus. E se ele não era o culpado, era apenas porque ele não existia. Eu tinha frequentado fielmente uma igreja sem meus pais até esse ponto, mas agora isso acabou. Aos 13 anos, cheguei o mais perto possível de ser um verdadeiro ateu, só dando possibilidade da existência de Deus para que eu tivesse alguém para culpar. Sem Deus, não restaria ninguém. Minha tia Mariana, que também morava com meus avós, era uma pessoa sábia. Wesley, seu pai não é salvo. Ele cega a cursiência da carne. Só isso. Ele não teria feito isso se tivesse Jesus Cristo como salvador. Mariana, você sabe que eu proibiu Wesley de falar sobre o pai dele. E isso vale também para você. Ele me traiu. Por causa dele, não temos nada. E eu tenho que trabalhar como escrava naquela loja de roupa. Ele tinha uma amante, você sabe. Ele provavelmente deu a ela todo esse dinheiro e nos deixou sem um centavo. Então eu te proíbo de falar sobre ele. Nunca! Tente não ficar com raiva, Wesley. Deus nos diz para perdoar os outros. Não fale comigo sobre Deus. Ele é responsável por tudo. Então eu tenho o direito de ficar com raiva. Eu nunca vou perdoá-lo e nem o meu pai. Aos 15 anos, eu trabalhava como entregador para um açougueiro. E mais tarde, eu fui ajudante de um dançarino. Mas meu coração era cheio de dor e amargura. Eu me juntei a uma gangue que andava armada com arma branca. Na casa ao lado, moravam dois meninos que estavam tão fartos da vida quanto eu. E a mãe deles conversou com a minha tia sobre maneiras de nos envolverem em atividades mais positivas. Elas nos convenceram a assistir um show de um famoso comediante chamado Alex Alegre. Ficamos um pouco desconfiados quando o evento foi realizado em uma grande igreja. Vejam bem. Nos velhos tempos, era preciso bebida alcoólica para que eu esquecesse de que Alex Alegre era realmente um homem muito solitário. Eu me enganava enquanto estava lá no palco, debaixo das luzes e uma multidão rindo e aplaudindo. Mas no final do show, não havia nenhuma razão para viver. A cachaça aliviava a minha dor, mas não durava. Logo na manhã seguinte, lá estava eu, Alex Infeliz. Então, ouvi o Evangelho pela primeira vez em minha vida. Ouvi dizer que era um pecador. Ouvi dizer que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E quando entreguei a minha vida a Jesus, ele me fez um novo homem. Escute bem, meninos. Jesus mudará a sua vida. Ele lhe dará esperança e um propósito. Fiquei furioso com minha tia e sua vizinha por ter nos enganado, nos mandando ouvir aquele pregador. Nada do que ele disse penetrou no meu coração ressentido. Vendo minha raiva, qualquer outra pessoa teria desistido. Mas minha tia, não. Sua segunda tentativa para me alcançar até me interessou. Ela queria me enviar para um acampamento de verão nas montanhas. Eu queria muito ir até que descobri que era um acampamento bíblico. Então, eu recusei. E mesmo assim, ela não desistiu. Você sabia que Bill está indo para o acampamento de verão em Póconos? Você está brincando. Sério? Eu falei com a mãe dele hoje. E ela me contou tudo sobre isso. Espere. Eu vou dizer a ele o que realmente é. Ele sabe, mas vai mesmo assim. Você não gostaria de ir? Acho que vocês dois e eu se divertir muito. Se Bill for, eu vou. Vamos mostrar a esses meninos da escola dominical que é uma verdadeira gangue. Nós viajamos para o acampamento em um ônibus fretado. E mesmo antes de chegarmos lá, eu estava desconfiado. No momento em que fomos designados para nossas cabanas, eu sabia a verdade. A maioria dos meninos, exceto Bill e eu, eram cristãos. Eu estava com tanta raiva que peguei uma carona para a cidade e saí, pegando pontas de cigarros da rua e fumando-as. Depois de um tempo, porém, fiquei com fome e voltei para o acampamento bem a tempo para o jantar. Sábado à noite, teve um culto ao redor de uma fogueira. Mais pregação chata. Domingo de manhã, fomos todos para o tabernáculo, onde tinha uma surpresa. Era Alex Alegre falando de novo. Todo pecado é rebelião contra Deus, recusando-se a obedecer a sua vontade e seguindo a nossa própria vontade. O profeta Isaías disse, Ele significa o Senhor Jesus Cristo. Ele levou as surras e a penalidade final por nossos pecados. Essa penalidade é a morte. Deus te ama. Talvez você não se ame. E talvez você pense que ninguém te ama. Mas Jesus te ama. E Ele te ama tanto que Ele deu a sua vida para que você pudesse ter perdão e paz em sua alma. Ele disse, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Mateus 10, 28. Ouvi o que Alex Alegre disse, mas tentei esquecer. Meu ressentimento por ele, pelo acampamento e pelas pessoas ao meu redor cresceu ao longo do dia. Eu não podia acreditar que o mesmo homem estava aqui, pregando. Ao mesmo tempo, meu coração solitário ansiava pela paz que ele descreveu. Fiquei do lado de fora, chutando pedras, pensando. Nunca tinha conhecido tal conflito. Quando a noite chegou e teve outro culto, foi um advogado que pregou e a palavra de Deus penetrou meu bloqueio emocional. Então ele disse, Meninos, vocês ouviram as palavras de vida eterna. Quem quer se tornar um cristão essa semana? Quem é o primeiro? Apenas levante sua mão para que possamos orar por você. Minha mão subiu, assim como a do meu amigo Bill. Depois, nos encontramos cara a cara com Alex Alegre. Meninos, vocês conhecem João 3,16? Não, senhor. É o versículo mais citado da Bíblia. É o Evangelho em uma frase. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso significa você, que ele deu o seu filho unigênito, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês precisam aprender esse versículo de cor. Sim, senhor. Aqui está outro. Romanos capítulo 10, versículo 13, vai dizer o seguinte. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E vocês, meninos? Acabaram de invocar o nome do Senhor Jesus. Então, o que aconteceu? Estamos salvos. Vocês entenderam. Agora vamos orar e agradecer a Deus por seu dom de salvação. Oramos juntos. E daquela noite em diante, nunca duvidei de que me tornei um filho de Deus pela fé. Em um culto ao redor da fogueira mais tarde, dediquei minha vida a ser um evangelista. Eu me perguntava o que minha família diria. Louvado seja o Senhor. Eu tenho orado por você, Wesley. Vou passar o resto do verão distribuindo folhetos na rua junto com o evangelista. E no outono, eu vou começar a estudar no Instituto Bíblico. Quero ser um evangelista também. Que maravilha! Ah, é bobagem. Se eu soubesse que isso aconteceria, eu nunca teria deixado você ir lá. E o que há de errado em ser um evangelista, mãe? Você precisa conseguir um emprego de verdade, Wesley. Você não tem nenhum tostão. E agora isso? Na minha opinião, é uma perda de tempo. Você deve pensar no futuro. Mãe, Jesus é o futuro. Passei meu verão distribuindo folhetos com um evangelista e nunca olhei pra trás. Meu coração estava fixo em compartilhar o amor de Deus. Naquele outono, me matriculei no Instituto Bíblico e pregava em reuniões evangelísticas ao ar livre e em missões de resgate. Quando mandei uma carta pra casa no final do meu primeiro ano do Instituto Bíblico, minha mãe respondeu que não havia lugar mais pra mim naquela casa. Então passei o verão indo a conferências bíblicas, onde dormia no chão das igrejas. Aos 18 anos, eu estava em evangelismo de tempo integral e ainda estudando. Foi aí que conheci Dorothy. Olá, Dorothy. Você está sempre tão bonita. Oh, olá, Wesley. Posso carregar seus livros? Estamos indo pelo mesmo caminho. Não, obrigada. Estou tranquila. Por que eu sempre te vejo com o Roberto? Ele é velho demais pra você. Eu estou ajudando ele. Fui escalada para cantar nas reuniões que ele prega. Bem, eu não gosto disso. Eu também não gosto dele. Você não confia nele. Isso é muito cruel de se dizer. E, além disso, não é da sua conta. Cuidado, Dorothy. Fique longe dele. Eu não gostei de Wesley quando o conheci pela primeira vez. Ele era um cara brincalhão de Nova York e assobiava para onde quer que fosse e usava um boné na parte de trás da cabeça. Mas descobri que ele estava certo em me avisar sobre o homem mais velho que eu estava ajudando. O homem era desonesto e eu tinha medo dele. Tentando me proteger, Wesley começou a passar mais tempo comigo, me levando para a aula e indo a reuniões quando eu cantava. Tivemos uma boa aula esta noite, Dorothy. Sim, foi. Quando o professor disse, O fruto cresce pela fé. Eu entendi porque Deus espera que vivamos pela fé. É assim que crescemos e é assim que somos frutíferos. Sim, verdade. E eu posso ver como é importante usar parábolas da maneira como Jesus fez. Isso ajuda as pessoas a entender a verdade. Sim. Você está muito quieta esta noite, Dorothy. Tem algo lhe incomodando? Temos passado muito tempo juntos, Wesley. Eu acho que devemos parar de ver tanto um ao outro. Porque eu não quero que você se apaixone por mim. Bem, é tarde demais para isso. Eu já te amo. Já tem muito tempo que eu quero me casar com você, Dorothy. Espera aí, Wesley. Mal nos conhecemos. Bem, você pode não querer se casar comigo quando aprender tudo sobre mim. Que isso? Não pode ser tão ruim assim. Pouco antes de ser salvo, eu era um office boy para Gipsy Rosely, a dançarina da boate da Broadway. Isso está no passado, Wesley. Tem mais coisas e são piores. Meu pai foi para a prisão por desvio de dinheiro. Oh, Wesley. Ele não conhecia o senhor, não é? Não. E eu também não. Onde está seu pai agora? Eu não sei e realmente não me importo. Ele me odeia. Como pode ser isso? Eu tinha 13 anos na última vez que o vi. Isso na Penitenciária Federal. Como você pode cuidar das almas de estranhos se você não tem nenhuma preocupação com seu próprio pai? Ele não se importava comigo. Ele foi embora e eu nunca mais o vi. Você deve tentar encontrá-lo, Wesley. Ele provavelmente está perdido e indo para o inferno. Você não pode preocupar-se com a salvação dos outros e não tentar alcançar seu pai. O senhor tocou meu coração pela alma do pai de Wesley e comecei a procurá-lo durante todo o nosso noivado. Com o tempo, Wesley se juntou a mim na busca. Até então, estávamos no ministério juntos. Eu cantava louvores e ele pregava. Uma noite, ele pregou numa missão em Nova York. Depois, ele me agarrou pelo braço. Dorothy, acho que meu pai está aqui. Ele entrou durante o culto e sentou-se na fila de trás. Ele ainda está aqui? Sim. Vamos convidá-lo para jantar conosco. Sem perguntar o nome do homem, levamos ele para jantar conosco. Mas ele não era o pai de Wesley, então eu continuei procurando. Soube que a irmã dele morava algumas horas de distância, então Wesley ligou para ela. Olá. Boa tarde. Aqui quem fala é Wesley Alger. Você é minha tia Pérola? Wesley. Sim, sou eu. Eu não posso acreditar que é você. Sou mesmo, tia Pérola. Estou tentando encontrar meu pai. Você sabe onde ele está? Ele liga de vez em quando, Wesley. Bem, talvez ele não queira falar comigo. Já se passaram quase 10 anos desde que eu o vi e ele nunca entrou em contato conosco. Ele quer sim, Wesley. Ele tentou entrar em contato com você. Ele escreveu cartas e enviou presentes, mas você nunca respondeu. Então ele pensou que você não queria ter nada com ele. A senhora está falando sério? Sim. Eu sei que ele escreveu muitas vezes. Talvez minha mãe tenha recebido, mas não falou nada. Ela é muito amargurada. Ela não deixou nenhum de nós vê-lo depois que seu pai foi preso. Tentamos muitas vezes. E aí, o que é que você está fazendo agora? Eu sou um evangelista, tia Pérola. Estou prestes a me casar com uma mulher maravilhosa chamada Dorothy. Por favor, venha me visitar. Eu adoraria ver vocês dois. Vou marcar uma visita. E, por favor, diga ao meu pai que estamos procurando por ele. Olá? Wesley. É a tia Pérola. Que bom que a senhora ligou, tia Pérola. Estou programado para pregar em uma igreja bem pertinho da sua casa na próxima semana. Dorothy e eu queremos visitar a senhora. Estou muito ansiosa para vê-lo novamente, Wesley. Eu também. A senhora já falou com meu pai? Sim. Ele está hospedado numa pousada em Woodhaven. E ele quer me ver? Claro. Louvado seja Deus! Dorothy, é bem-vinda para ficar comigo enquanto ela está aqui. Obrigado, tia Pérola. Ela está vindo de ônibus. E ela não está vindo com você? Os pais dela não a deixam andar no meu carro porque os freios são meio ruins. Bem, então você tenha cuidado. Eu vou. Eu realmente quero ver meu pai novamente. As pessoas chamavam meu carro de Matosalém porque era muito velho e em condições muito ruins. Eu tive que parar 13 vezes para consertar o pneu no dia em que dirigi para Woodhaven. Mas cheguei lá e fui para a pousada, para o número do quarto que minha tia havia me dado. Meu coração estava cheio de emoções conflitantes quando bati na porta. Sim, o que você quer? Você é... Senhor, meu nome é Wesley Alga. Wesley? Meu filho? Enfim, meu filho! Pai? Ah, pai. Graças a Deus eu te encontrei. Eu pensei que esse dia nunca chegaria. Filho, eu tentei escrever ao longo dos anos. Mas sua mãe me afastou de você. Eu sei. Tia Pérola me disse. Sinto muito pelo que fiz, Wesley. Eu sei, eu sei, pai. O pecado sempre custa mais do que pensamos. Ouvi dizer que você é um pregador agora. Eu sou um evangelista, papai. Estou pregando aqui na cidade esta noite. Um evangelista, hein? Quem teria pensado? Por que o senhor não vai à reunião? Não posso faltar. Wesley pregou em uma pequena igreja em Woodhaven, durante toda a semana, e seu pai ia a todas as reuniões. Sentei-me ao lado dele. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Meu amigo, você sabe em seu coração que o pecado traz a morte. Às vezes é a morte de um relacionamento. Às vezes nosso pecado resulta na morte de uma carreira, ou mesmo de uma pessoa. Mas, em última análise, nosso pecado nos dá a separação eterna de um Deus Santo. Ele quer dizer eu. Eu pequei. Você tem que ser perfeito para entrar no reino dos céus de Deus. E quem pode se fazer perfeito? A Bíblia diz em Provérbios, quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Ninguém. É por isso que Jesus se ofereceu como sacrifício, o Cordeiro de Deus, sem mancha ou defeito, que viveu uma vida sem pecado, morreu por nossos pecados e depois ressuscitou dos mortos, dando-nos a sua justiça. Ele pagou a nossa dívida integralmente. João 3, 17 ao 19 diz, Ele quer dizer eu. Se você quer sair das trevas para a luz do mundo, saia do seu lugar agora e venha para cá. Quero orar com você. Pensei que meu coração explodiria de alegria naquela noite quando vi meu pai se levantar para receber Cristo como seu Salvador. Nada se compara a ver seu pai se tornar seu irmão em Cristo. A mãe de Wesley não gostou do nosso casamento e proibiu todos da sua família a irem. Por muitos anos, ela não quis ter contato com Wesley, mas nosso amor por ela não mudou, mesmo que ela fosse muito vingativa. Mais tarde, quando ela estava velha e doente, nós a acolhemos. E no momento da morte, ela estava chamando por mim. Wesley e eu servimos ao Senhor como evangelistas por 57 anos em todos os estados e 13 países estrangeiros. Um dia frio de janeiro, nos sentamos para assistir patinação no gelo na televisão. Alguém lhe escreveu da igreja onde você pregou no mês passado? Sim. O pastor queria compartilhar como alguns dos membros têm mudado. Que maravilhoso, Wesley. É bom saber que seu ministério é apreciado e que é eficaz na obra do Senhor. Sim. Eu quero que você saiba o quanto eu aprecio você. É por isso que eu saí para comprar essas flores para você. Mas só tinha aquelas plantas que eu trouxe para você. Vou plantar flores na primavera. Elas vão me lembrar que você saiu no inverno para me comprar flores vivas. Mas só conseguiu encontrar esse vaso de plantas. Isso é bom. A equipe americana de patinação está saindo melhor este ano. Sim, está. Sabe? Acho que vou fazer uma xícara de chá. Já eu volto. Quando voltei para a sala, pensei que Wesley estava dormindo. Mas ele havia morrido e estava com o Senhor. Deus nos deu duas filhas e uma vida maravilhosa juntos. Wesley é o autor de vários livros e recebeu um título honroso de doutor em divindade. Ele serviu ao Senhor fielmente e com alegria e agora está em casa com o Senhor. Tem 83 anos e ainda escrevo um boletim informativo para contar os feitos maravilhosos de Deus. Como a vida de Wesley Alger foi diferente depois que ele conheceu o príncipe da paz. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amigo ouvinte, essa mesma vida abundante é para você também. Deus te ama, Jesus morreu por você para lhe dar uma nova vida, a vida eterna. Deixe-o te salvar e comece a viver. Ele disse em João capítulo 5, versículo 24 Se você precisar de ajuda para tomar essa decisão, entre em contato conosco. Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62 e 200, traço 000. O e-mail, algemasquebradas, arroba hotmail.com Este é o programa número 2726, versão brasileira 94. Participaram nesta história real de Wesley as seguintes pessoas. Tradução e direção Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar por meio de histórias verdadeiras que se sua vida estiver vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço nos Estados Unidos é Missão Pacific Garden, 1458, Canal Street, Chicago, Illinois, 60607. Em português, Algemas Quebradas foi produzido nos estúdios da Rádio Ceará, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62 e 200, traço 000. E-mail, algemasquebradas, arroba hotmail.com E o nosso site, algemasquebradas.com.br E-mail, algemasquebradas, arroba hotmail.com E-mail, algemasquebradas, arroba hotmail.com E-mail, algemasquebradas, arroba hotmail.com E-mail, algemasquebradas, arroba hotmail.com E-mail, algemasquebradas, arroba hotmail.com